Posso falar em português? Lá a gente percebe, não é? Então, antes de mais, eu queria agradecer a todos por terem vindo, principalmente os nossos concorrentes, porque não é uma tarefa que façam estar aqui, é preciso serem muito conegosos por estar aqui em cima de um palco a procorrer para um campeonato internacional. Antes de anunciarmos os presentados, queria-nos dar algumas indicações, algum feedback. Não foi difícil, não foi fácil, aliás, escolher fazer a classificação e queria dizer-vos em especial aos concorrentes que estiveram muito bem. E eu queria dar um outro feedback, mais a nível técnico. Quando nós concorremos para um campeonato internacional, há imensas coisas que nós devemos ter em consideração. que o júri avalia tudo ao menor detalhe, ao mais pequeno pormenor. Desde a coreografia, à história que vocês empregam na coreografia, a roupa, não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, apesar de ser um campeonato internacional, é uma dança que vem da África, é uma dança que vem da Angola e nunca nos podemos esquecer dessa raiz, dessa origem e não podemos eliminar isto da nossa dança. Portanto, em qualquer coisa que nós façamos, mesmo que nós estejamos a pensar no figurino, na história, devemos ter sempre em conta as raízes da dança. Nós valorizamos uma série de coisas. Tem a coreografia, tem a parte do improviso. Quando nós, as pessoas foram muito, houve pessoas mais confiantes, menos confiantes, a confiança que nós demonstramos para as pessoas, para nós que passamos para o público, também é algo que é muito importante, é algo que o júri valoriza muito. E não nos podemos esquecer que, tanto numa parte como na outra, é preciso nós darmos tudo em todas as circunstâncias. Não vamos dar tudo só numa parte, e porque demos tudo só numa parte, dispensamos na outra. Não. Nós estamos a concorrer para um campeonato que, até hoje, é o campeonato com maior importância, a nível mundial, no mundo da Kizomba. Portanto, as pessoas não se podem esquecer que, se saírem daqui, vão concorrer. Toda a gente quer ser o melhor do mundo. Toda a gente que lá está, está a concorrer para ser o melhor do mundo. E nós não vamos fazer o mínimo. Vamos sempre fazer o máximo. Não vamos fazer o mínimo indispensável. Ah, se calhar vou só levar isto assim, ou isto está bom. Não. É o máximo. Aquilo que nós conseguimos, é aquilo que nós temos que fazer sempre. E isto aplica-se em quase tudo na nossa vida. Mas é especial neste campeonato, que é o campeonato mundial. Não sei se os meus colegas querem dizer mais alguma coisa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero focar um pouquinho mais nos concorrentes. Nós tivemos um bom tomado. Também já estivemos na nossa situação, no palco. E subimos o que é isto. Passar e enfrentar o público e o júri. Só quero passar aqui o futebol aos concorrentes. Porque uns tiveram melhor no pizomba, que é o que o curso pede. E uns tiveram melhor na improvisação. Isto quer dizer, se o pai tiver tudo, bom improviso e boa oligrafia, ainda melhor. Só que aqui, houve aqui, vamos dizer assim, quase um empate. Quase. Quase o empate. Porque o que nós criamos, numa pessoa, esteve, acho que confundiu as coisas. Depois vocês vão me dar razão. Ok? O que eu estou a querer passar. Não estou a citar ninguém. Os três estão, os vivemos super bem. Ok? Só que o que a gente cria mais numa pessoa, confundiu as coisas. Isso mostra mais atenção. Porque tem que dar mais na coreografia que o concurso pede e não na improvisação. Ao invés de confundirmos, demos tudo na improvisação e nos esquecemos da coreografia. Fizemos da coreografia como se fosse uma improvisação. Relaxados. Não. Na coreografia que vocês têm que dar o máximo do que sombra. Aqui é um minuto e meio o que o concurso pede. Naqueles 30 segundos é que vocês façam o que vocês quiserem. Dá o seu máximo de sombra. Ok? Não se esqueçam disto. É uma chamada de atenção. Ok? Não sei se tem mais critério que quiser alguma coisa. Não. 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 O meu mundo é que så é alemão português. Eu falo em francês. Bem, o que é certo que faço por curso? São os públicos. Muito gracias ao público. Muito obrigado por forfps Näcou em Eggílio? Iniciais para recognir hoje! Bom, eu não sei se todos têm entendido mais ou menos porque eles parecem muito a espanhol Bom, não vamos trocar muito tempo A chegada o momento Nerviosos? A ver Em terceiro lugar Queda Pareja número 3, Alberto de Olga Aplausos Em segundo lugar Queda La pareja número 1 E o primeiro lugar A espécie de glória 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 Mas isso não é tudo, não é tudo, meninas. Na próxima fase da 8ª edição do Campeonato Internacional de Kizomba, África Dançar, vão passar as três casas. Um abraço para eles! Espanha! Bom, quero mencionar também uma coisa, que tal como eu disse, esta eliminatoria se foi feita dentro do que é o Campeonato Internacional, e no próximo ano, a eliminatoria de África Dançar, se vai celebrar dentro de um evento bastante prestigioso e conhecido, que é o Censual Dance Imposto em Madrid. E se vai celebrar em feitas 3, 4, 5 e 6 de diciembre. Não me esqueça. E, por último, há uma coisa mais que queria comentá-vos. Algunos já sabem, outros não, mas vão saber, que hoje estamos celebrando um dia muito especial. Aparte de que amanhã é o dia de mulher trabalhadora, que já sabe. E, bom, começamos a celebrar agora. Então, aplausos para todas as mulheres. E... E...